Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva no Giga, pior que tá você não fica E hoje eles tragam mais um teste gamer do Ryzen 3 2200G sem placa de vídeo em estoque, tá? O Dual de 8, 4 mais 4, operando em 2400 E o vídeo de hoje que eles tragam, voltando a aparecer novamente o Rainbow Six Siege e agora testando em Vulkan A gente testou semana passada em DirectX 11 e agora a gente a pedido de inscritos até A gente tenta fazer em Vulkan para ver se a gente vai ter alguma diferença e alguma escalonada de performance Beleza pessoal, então vou embora para o vídeo, a gente vai testar esse jogo em 720p no seu preset baixo padrão Porque a gente quer realmente um perfil competitivo para esse game, beleza? Está aí para vocês, eu zerei as médias E assim, de cara eu vou dizer a vocês o seguinte, cara Minha experiência, olha lá, ele travou, deu stuttering Agora que ele ativou o zeramento das médias A gente está fazendo bastante quadros, mas olha as travadas, olha os stutterings, tá vendo? Não está legal, cara, eu não tive uma experiência boa com o Vulkan não Tá vendo? Ele zerou de novo as médias Assim, ele está dando muito stuttering O processador ele bate em 100%, ele cai para 60%, está muito volátil, está muito assim... Eu não gostei não Sinceridade, me decepcionei com a API gráfica, eu não sei o que aconteceu Pode ser que no Dualde 16 ele rode melhor, tá? Mas o Dualde 8 no Vulkan não está legal E o meu chute, a minha opinião pelo que eu presenciei nesse jogo Pode ser um problema de memória mesmo Dualde 8 está complicado para o Rainbow Six em Vulkan É estranho que em DirectX 11 eu não tive esses problemas Mas eu tive uma performance pior Mas eu não tive problemas assim de travamento Agora até que ele deu uma estabilizada Mas em questão de frame time, vocês observam acima de 100 quadros É show demais, a média está em 100 FPS A gente faz até uns 130, 120 Ele fica muito ali na casa dos 110 a 120 quadros Mas eu não gostei da estabilidade E assim, cara, você jogar um voo competitivo, ele tem que estar liso Ele tem que estar fluido Porque senão não dá para ser feliz Não dá para você brincar É complicado, cara Eu realmente me decepcionei com o desempenho que eu tive agora Eu posso tentar fazer esse teste de novo Eu tentei durante dois dias e eu não consegui Trazer um teste que eu gostaria de trazer para vocês Eu fiquei um pouco frustrado, tá? E olha que eu não tinha nada aberto no meu PC Como eu faço os testes, atualizo o driver e assim, cara Não estava show Estava dando umas travadas, mas assim Agora parou Agora no combate eu observei que piora Então, eu não sei não Não sei se eu recomendo vocês a jogarem Vulcan esse jogo ou não Um dual de 16 pode ser que funcione Depois eu vou tentar fazer um dual de 16 Tentando novamente trazer o Rainbow Six para vocês Mas infelizmente, ó, vou tentar matar aquele cara ali Você viu que deu uma travada, deu um stuttering quando eu vi o inimigo Matei o cara ou não matei? Ele deu um stuttering bizarro ali, cara Quando ele viu o inimigo, uma coisa assim que não tá show O cara tá ali, ó Ele vai morrer agora, filho Também sou Eu tô caolho pra caramba Cadê o cara? Vai morrer, bichão? Ele me matou Sou muito ruim, pessoal Agora 900p no baixo para vocês Tá aí, eu vou zerar as médias para vocês E a instabilidade só aumentou À medida que eu ia aumentando o preset A instabilidade aumentava junto Olha essa travada Véi, muito ruim Seriedade, não dá pra jogar assim É uma situação realmente que não dá, cara Pra ser razoável com o jogo Não dá pra perdoar Não tem perdão um negócio desse E assim, tá vendo? Eu não sei, cara Eu não curti o Vulcan, não Nesse jogo eu não achei legal, não E eu... Olha só isso O jogo quase que crachou Olha só Cara, não dá Ele tenta empurrar frames Olha lá Eu zerei de novo Tá vendo? Ele faz acima de 60, 70 quadros E 900p no Vulcan Só que não tá estável E eu posso... Eu posso ter errado Mas pra mim isso é memória RAM Pra mim é... 8GB tá sendo pouco pra esse jogo Realmente tem que ter um Dual de 16 Eu faço questão de testar um Dual de 16 Semana que vem Tá? Eu tô apertado Meu serviço só tá agarrando essa semana Eu tô gravando mais vídeos Mas é vídeos de promoções Que é facinho fazer Às vezes de comentário Às vezes eu gravo algum vídeo zoando Mas assim Pra eu jogar o jogo Fazer captura É... Fazer uma narração Fazer edição de vídeos Pra mim é muito mais difícil Entendeu? Por isso que às vezes eu garro Fazer um jogo ou outro também Pra vocês Mas assim É... Eu ralo pra caramba, cara Eu trabalho de 12 a 15 horas por dia Então às vezes Eu não consigo atender vocês Nem porque eu quero Porque realmente eu não tenho condições de atender Mas a gente tá se esforçando Pra gente dar o melhor pra vocês Na medida do possível E as novas APUs saindo, né Vai sair aí a geração 4000 Eu vou comprar a primeira APU Por quê? É a mais acessível Que a galera vai tentar pegar, né Que é o 4 barra o 8 E também assim Ele vai nos dar uma base pras demais Que ele rodar As outras vão rodar melhor Pelo menos essa é a teoria Então assim A minha Infelizmente, cara Eu não recomendo você jogar Rainbow Six Siege Com 8GB apenas de memória No Vulcan não Joga mesmo Mesmo que é uma taxa de quadros menor Mas joga em DirectX 11 Porque pelo menos A gente teve um desempenho mais redondo Né Vamos dizer assim Bom O resultado tá na tela pra vocês Vocês vão observar O que a gente tentou fazer Primeiro Baixo 720p Mirando um cenário competitivo E a gente teve em 720p Uma mínima de 34 Uma máxima de 131 quadros A média de 108 E foi uma taxa de quadros Bem decente Bem interessante Mas muita travada Muito stuttering E eu não recomendo A jogar assim Porque no momento Realmente que você precisar Do jogo Ele pode te deixar na mão E 900p Foi uma experiência massacrante Não deu Assim Cara Não deu pra jogar 1 FPS É Denota muita instabilidade mínima Muita coisa Assim O jogo não tava estável A máxima de 83 A média de 68 Cara Não dá Em 1080p Eu tentei gravar Durante dois dias E eu não conseguia Cara Eu não vou fazer Então eu peço desculpas Não deu pra mim E assim Eu tô muito corrido Então cara Foi mal mesmo Bichão Eu não É ruim Quando você tenta fazer um trabalho Quando você tenta fazer alguma coisa E não sai da forma Que você queria Cara Isso é péssimo Mas assim É melhor eu falar real Com vocês Cara Assim Pra mim Esse jogo No Vulcan Pra 8 GB Não dá 16 GB Eu vou fazer um teste Pra gente ver Tá Semana que vem Eu tô muito apertado Por enquanto Mas eu quero testar ele Com 16 em dual Pra ver O que vai acontecer Realmente O desempenho Que pelo menos Eu consegui ter aqui Não tá legal Não Quem conseguiu Ter um desempenho Melhor Coloca na descrição Quem que rodou Esse jogo Em Vulcan Como é que vocês rodaram Vocês rodaram em 1080p Porque Pra mim Foi bizarro Quando a gente Compara o que a gente Teve em DirectX11 Veja bem A gente teve ali Uma média Em 720p De quase 110 quadros E a gente teve Uma média De 73 em DirectX11 Realmente É um ganho absurdo Só que não teve Estabilidade Em 900p A gente teve Essa média De quase 70 quadros E a gente tinha Tiro de 63 Então não faz sentido 720 escalou Bem Em 900 não Em 1080 eu nem consegui Testar Então Assim Eu me decepcionei Eu esperava mais O resultado Mas É isso aí Eu deixo O critério A vocês Depois eu vou fazer O Dual 16 Pra gente finalizar O Rainbow Six Siege Tudo de bom sempre Deus abençoe E até a próxima Valeu